Música Queríssimos irmãos e irmãs, queremos agradecer a todos os amigos da rádio, benfeitores, que nos tem ajudado a estarmos firmes na nossa responsabilidade de levar para frente essa grande missão evangelizadora, custeando todo o sistema de comunicação da Arquidiocese, especialmente da Rádio Catedral. Estamos em fevereiro, um mês mais curto, com menos dias, mas sabemos também da generosidade do nosso povo, que devoto de São Sebastião, nosso padroeiro, queremos também nesse mês de fevereiro, chegar ao 100%. Confiamos na generosidade de cada um de vocês e pedimos a Deus que abençoe abundantemente, retribuindo a cada um, 100 vezes mais, aquilo que nos ajuda a levar para frente a nossa missão. É sempre uma busca de cumprirmos bem as nossas obrigações e nós contamos com a participação e a partilha de cada um de vocês. Nesse mês de fevereiro, tenho certeza que também chegaremos ao 100%. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto